Compre o seu PC Gamer na busca informática, eles foram feitos pra você. Mano, compre uma skin foda para o seu console na Pop Art Skins. Videogames e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo André e trago aqui mais um vídeo pra vocês. Mais um pra série de easter eggs. Só que o vídeo de hoje tá muito especial, porque os easter eggs que eu mostrarei pra vocês é de um jogo 100% brasileiro. É isso aí galera, hoje veremos easter eggs no Brazilian Root. Cara, e uma coisa bacana que vale a pena citar aqui pra vocês é que a produtora mandou um e-mail pra gente perguntando se não tinha como a gente jogar o game, olhar e tal. E uma parada que me chamou muita atenção é que eles falaram que durante a produção do jogo eles assistiram muitos vídeos de easter eggs aqui do canal. Então eles meio que se inspiraram na gente pra trazer bastante easter egg no jogo e o resultado vocês vão ver, mano, tá muito show. E mano, esse aqui não é um vídeo patrocinado, tá ligado? A gente tá fazendo porque a gente quer, mano. E sem contar que é muito importante que a gente dê esse apoio pra indústria de jogos brasileiros. Os caras fazem games praticamente sem recursos nenhum. E esse game aqui tá muito bem feito. Os caras se preocuparam com os mínimos detalhes. Você pode estar explorando os cenários, tá ligado? Você não fica limitado a um caminho só. A jogabilidade tá muito boa. Até me surpreendeu. E é isso aí, eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição. Bom, e sem mais, vamos pros easter eggs no Brazilian Root. Eu vou te dar uma chance. Cadê a minha filha, seu filho da puta? Ih, tu não tá vendo o meu soldado aqui não, seu cuzão. Dá uma olhada aí, otário. Galera, a história desse jogo parece ser muito foda. Mas e esse assunto para um outro vídeo? O primeiro easter egg aqui você consegue ver logo no começo da fase. Aliás, esse jogo aqui possui tantos easter eggs que esse vídeo aqui está sendo feito com os easter eggs que a gente achou apenas na primeira fase. Olha que foda. Cara, assim que se inicia o game, você já começa ali no meio de um fogo cruzado, tá ligado? E outra coisa que é bom lembrar é que o jogo é bem difícil, é hardcore. Bom, elimine os inimigos que estarão na sua frente e logo na direita você vai ver um campinho. E atrás da arquibancada desse campinho, você já encontra o primeiro easter egg. Se liga. Cara, lá terá um cartaz escrito easter egg madafoca. Bom, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece esse meme, não é mesmo? Surpreta, madafoca. E aí galera, Daniel aqui e ainda, mano, dentro do campo de futebol tem um dos maiores mistérios desse game. Mano, o bagulho é tão foda que os desenvolvedores do game não quiseram falar pra gente o que que é. Resumindo, se a gente quiser descobrir, tem que desvendar o mistério. Dentro do campo você encontra uma pedra, uma espécie de lápide, tá ligado? Bem grandona, uma pedra. Nela tem uma parada escrita. Paleolítico, cabeça de macaco, dor, olho esquerdo, acorde. E é claro que essas palavras querem sim dizer alguma coisa. Elas são meio que a chave pra algo maior. Então bora fazer um acordo. O primeiro inscrito que comprar esse jogo e decifrar esse mistério aí, mano, vai aparecer aqui no canal. Vai fazer uma participação comigo e com meu irmão André, beleza? Então tá na mão de vocês. E agora, antes de falar do próximo easter egg, eu tenho que contar uma historinha pra que vocês entendam ele. Acredito que mesmo que você não tenha jogado, pelo menos já ouviu falar de Metroid. Esse é um game da Nintendo que foi lançado em 1986. E deixou muitos jogadores surpresos quando eles descobriram que o super soldado que combatia alienígenas com aquela super armadura era uma mulher. Todo mundo ficou meio que, mano, isso não é possível. Mas sim, era uma mulher. É, galera, alguém na Pátria Games gosta muito da SEMUS. Porque ela aparece em uma das paredes do jogo. Eu achei que ela fosse homem. Mano, que foda. Cara, e apesar desse jogo se passar aí em uma favela fictícia do Rio de Janeiro, eles deixaram muitas referências à cidade maravilhosa. Pouco mais à frente do local onde você encontra o cartaz da SEMUS, você se depara com uma escada extremamente bonita. Se liga. Galera, essa escada aí se chama Escadaria Celarão. E ela é uma obra arquitetônica e hoje em dia já é considerada um ponto turístico no Rio de Janeiro. Ela foi decorada pelo artista chileno radicado aqui no Brasil, chamado Jorge Celarão, que declarou a mesma como sendo uma homenagem ao povo brasileiro. E ó, ela é tão famosa que rolou até clipe do Snoop Dogg lá. Mano, se você é do jogador tipo apressadinho, provavelmente irá passar desse easter egg aqui e não vai percebê-lo. Perto de uma das escadarias, pouco antes do fim da fase, você pode estar encontrando um gnomo gigante. O problema é que pra conseguir vê-lo, você tem que olhar pra trás. Então é por isso que muita gente vai passar aqui sem notar. Mas é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Pra ajudar você a encontrar os easter eggs. Vale lembrar que a narração desse jogo, ela é muito parecida com a do Capitão Nascimento de Tropa de Elite. Não há como negar a influência do filme. E claro, pra confirmar isso, os caras meteram um easter egg referente a Tropa de Elite 1. Na última escadaria, antes de você chegar no boss da primeira fase, se você pular do lado esquerdo dela, você vai cair em uma laje. E olha só quem tá lá. É claro, se você assistiu Tropa de Elite, você sabe quem é esse defunto aí. Ele se trata do baiano. E o melhor de tudo é que tem várias referências ao filme, como a pistola do baiano, a doze do Matias, que ele usa pra matar o baiano, e até mesmo a laje, onde o Capitão Nascimento vai buscar a doze. Velho, isso é genial. Já perdeu. Você vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Na cara não, pra não estragar o velório. Dá a doze aqui. Solta o moleque. Deixa esse imortal. Lá na cara não? Pouco antes de você enfrentar o primeiro boss do jogo, você encontra em uma parede de uma casa a seguinte frase. A la guerra, pois. Mano, e se você assistiu a série Narcos, você sabe muito bem que essa é uma das muitas frases marcantes de Pablo Emílio Escobar Gaveira. A la guerra, pois. Sou o fogo que... Assim que você derrotar o primeiro boss do game, o Trabuco, você vai interrogá-lo pra saber pistas da sua filha. Quero um homem, porra. Minha filha sumiu, animal. Dá logo, eu vou explodir sua cara. Como o nosso herói Benjamin pegou o Trabuco ali pra aquela conversinha de pé de orelha, tá ligado? Ele vai entregar tudo e mais um pouco. Calma, chefe. Tá bom, tá bom. Eu vou dar, eu vou dar. E além disso, vai querer subornar o Benjamin, oferecendo dinheiros e tals. Posso te dar um arrego também? Quanto que tu quer? É só falar, porra. Não tem arrego não, vagabundo. E é claro que o nosso herói não aceita a proposta feita por Trabuco, e ainda por cima, manda o mesmo e conversar com Jesus. E o curioso aqui é uma frase que o Benjamin solta após sentar o dedo no Trabuco. Se liga só. Agora tu vai morrer. Bom, e se você é um cara que adora os filmes de final de ano que passa na sessão da tarde, com certeza sabe que essa frase aí veio lá do filme Esqueceram de Mim 1. É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Quanto é que eu te devo? São 11h80, senhor. Fique com o troco, seu animal. Fica com o troco, seu animal. Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E olha, o link pra você comprar o jogo vai estar aqui na descrição. Mano, vamos dar aquele apoio, aquela força lá, porque jogos brasileiros precisam de nós. Eu espero de coração que você tenha gostado. E se gostou, não esquece de deixar o like, mano. É muito importante pra que esse vídeo seja mais divulgado pelo YouTube. Se for novado, se inscreve. E é isso aí. Fique com Deus que abasse tudo. E até o próximo. Fui. Fique com Deus.